Para ver a Fichers, o problema com as drogas é a página virada. Atriz, que foi internada pela última vez em uma clínica de reabilitação em 2011, se vê ainda mais forte hoje pela supração. Eu acho que todos que passam por isso, e conseguem superar, só em melhores. A experiência é um aprendizado, mas a saída das drogas é um aprendizado ainda maior. Cada um encontra um jeito de se libertar. No meu caso, foi por meio do meu próprio esforço. Eu saí quando quis sair, não houve nenhuma pressão de ninguém, e, quando houve, não funcionou. Eu tive que o mesmo apetar na minha cabeça, vai ser hoje. E foi, disse ver à revista Pops. A atriz contou também que não teve requeridas pontos depois que decidiu largar as drogas, não teve volta. Essa é uma decisão construída ao longo do tempo, então, quando é tomada, já está enraizada na gente. Eu mesma decidi. Essa fase passou na minha vida, agora estou em outra. E bola para a frente. No ensaio para a revista, Vera apareceu-me em alguns cliques, serre toques. No palco, aproveitou para lembrar da sua fase como atriz de porno chanchada. Eu precisava pagar as minhas contas e era a única miss que não havia arranjado um marido rico. Foi uma maneira honesta e digna que encontrei de viver. Durante um tempo as pessoas mais conservadoras se apegaram a isso, mas hoje em dia o pensamento mudou e todo mundo entende que era somente um trabalho como qualquer outro. E não tinha nada de extraordinário, era um placinho de peito aqui, outro de bunda ali. Abra aí o Instagram que tem gente mostrando muito mais, por muito menos, disse rindo.